Tu vai editar, olhar pro chão e reeditar. Isso? Isso. Botão, talvez, que deixe mais rápido. Tá falando de macro? Não, não, nunca. N-ah... Nesse vídeo você tem uma missão. Esse vídeo só acaba quando esse default virar um super pro player. E começa agora a operação default pro player. Ou, pelo menos, quase pro player. Mano, nesse vídeo, como vocês já entenderam, eu vou tentar transformar um default em um pro player. Tá, isso vai ser muito difícil, velho. Então, mano, já assiste o vídeo até o final, deixa o like e comenta aí embaixo default, velho. Eu vou tentar dar like em todos os comentários. Tá, mas antes de começar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês as aulas da Protagames, velho. Mano, se tu assiste o canal, tu já conhece simplesmente as melhores aulas que tem pra tu evoluir. Eles vão te ajudar com o que tu tiver de dúvida, cara. Sei lá, se tua mira é ruim, se tua edit é ruim. Qualquer coisa tua for ruim, eles vão conseguir te ajudar. É sério, com certeza. Mano, lá tem cara insano, tipo o Chico e o Joãozinho que ganharam uma FNCS. Os caras só ganharam uma FNCS, só. Mano, esse custo serve pra tanto. Se tu for controle, mouse, teclado, celular, tanto faz. Então, mano, clica no primeiro link da descrição. Se tu não gostar do curso, tu tem 7 dias pra ganhar teu dinheiro e volta. Eu achei impossível tu não gostar, mas tem louco pra tudo. Se tu usar meu código VET5, tu vai ter 5% de desconto. Então, o negócio que já era bem barato vai ficar muito mais barato. Então é isso, bora pro vídeo. Tá, beleza, bora. Vem cá, vamos entrar no mapa aqui pra ver como é que tu é. Mano, vamos ver se ele consegue pelo menos deixar o chãozinho invisível, vai. Meu PC é meio ruim. Quantos FPS tu tá jogando? Ah, velho. Às vezes eu tenho que jogar na Revolução 3D mais barca, porque ele trava muito. Daí, assim eu consigo ficar 60 FPS. Ó, tu consegue deixar fazer flutuar, pelo menos? Como assim flutuar? Aqui, ó. Tu vai ficar editando o chão assim, ó. Calma aí, eu tô mostrando. Pera aí, sabe aqui, sabe aqui. Tipo isso aqui, ó. Que isso, que isso? Ó, ó, vou te ensinar. É básico pra aprender isso. Tu vai editar o negócio. Calma, calma, calma. Sai daí, deixa eu te ensinar. Tu vai editar aqui. Aí depois tu vai reeditar. Depois tu vai editar de novo. E reeditar. Posso tentar? Vai, eu confio. É tipo isso, só que 10 vezes mais rápido, entendeu? Mas eu também não sou um deus na velocidade. Vem cá, vou te ensinar de novo. O negócio é que tu tem que deixar o chão com 1 de vida. Não precisa nem fazer rápido. Na velocidade que eu tô fazendo, tá bom, entendeu? Só tem que deixar ele com 1 de vida. Assim que com 1 de vida, tu consegue fazer a pessoa flutuar, entendeu? Ah, pra deixar com 1 de vida, tem que ser rápido. É, não precisa nem fazer rápido. Tá quase, tá quase. Tá quase na velocidade certa. Tá, tá, tá. Eu acho que isso aqui não é muito útil no jogo. Vou te ensinar a coisa que é realmente útil no jogo, tá? Vem cá, então. Tu sabe fazer triple-edit? Como assim triple-edit? Triple-edit, tipo, isso aqui. Meu Deus. Entendeu? Eu acho que sim, hein? Então tenta aí, vai. Esse é simples. Tu bota o cone de Ita, bota a parede de... É, então. Acho que tu botou um cone ali que não era pra ter botado ali, né? Aonde? Na frente, não era pra ter botado aquele cone ali. Talvez assim, só talvez. Isso. Aí vai botando. Nice. Isso, isso. É tipo isso, só que um pouquinho mais rápido. É, não precisa botar essa escada aí também, né? Mas... É que eu acho que foi sem interesse. Aham. Entendi, entendi. É, eu acho que eu tô pegando a manha. Tá, tá, tá. Pegando a manha. Acho que mais um pouquinho de treino assim já vai. Ó. Ó. Assim, assim? Aham. Até eu ir rápido. Talvez demore um pouco. Não, tu já tá quase no nível do blackout. Falta apenas umas 5 horas de treino aí. Nossa, tá perfeito o teu triple-edit já. Ó, agora que tu já aprendeu o triple-edit, a gente vai fazer um negócio mais avançado, entendeu? Sabe o que é quad-edit? Não. Ó, se o triple-edit são 3 edits, o quad-edit é 4, né? Sim, sim. É, acho que é meio óbvio o nome, né? É tipo isso aqui, ó. Entendeu? Tu vai editar... Mais ou menos. Ó, vem cá. Tu vai editar o cone, aí vai botar um chão, um cone, editar a parede e vai fazer isso de novo, entendeu? Até tu pegar a manha de fazer rápido. É, eu posso tentar isso pra ser muito mais difícil aí. Não, não. É bem facinho até. Não, peraí. Não, tá quase, tá? Essa é a ideia, essa é a ideia. Assim mais ou menos ou eu tenho que colocar o chão junto? É, era bom colocar um chão, né? Mas tu que sabe. Aí, já tá numa velocidade boa, já. Calma aí, vem cá, vem cá. Eu quero ver tua velocidade de editar a parede. Ó, olha o que tu vai fazer. Tu vai fazer isso aqui. Entendeu? Faz aí. Quero ver como é que tu faz. Mecanicazinha dura. Tá certinho, tá certinho. Aqui tem que ser um pouquinho mais rápido, tá? Tipo essa velocidade aqui, entendeu? Aí já fica bom. Será que não tem um botão, talvez, que deixe mais rápido? Tu tá falando de macro? Não, não, nunca. Ah, entendi. Ou talvez também, cara. Não, sem macros por aqui. Sem macros por esse canal. Tá, tá. O que tu precisa aprender agora é só editar rápido, entendeu? Tem que aumentar tua velocidade de edição, porque tu já sabe as coisas tudo. Vem cá, ó. Tu vai editar, olhar pro chão e reeditar. O mais rápido que tu conseguir, vai. Vai, eu confio em tu. Isso. Mais um pouco que tu vai conseguir flutuar, já. O teu objetivo é tu deixar com 1 de vida, cara. Ó, não precisa ser tão rápido. Eu tô fazendo lento e tá ficando com 1 de vida, ó. Eu não consigo deixar com 1 de vida. Não, mas é com o tempo que tu vai pegando, entendeu? Ai, 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 ai. Eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. Mano, nice. Vai, deixa eu ver. Deixa eu ver se tu vai conseguir flutuar. Beleza. Ai, agora eu fui lento, eu emocionei, emocionei. Ai, emocionou, emocionou. Desce aqui, então. Mas é progresso, não é? É progresso, é óbvio que é progresso. Será que eu vou ficar bom que nem um blackout? Sim, daqui é uns 6 anos. Ó, tu só tem essa skin aí? Ai, não. Bota a outra skin aí que tu tem aqui. Essa default é muito feia, entendeu? Essa default não dá velocidade. Eita. Peraí, que travou. Peraí. Só tem esse kit? É, só isso. É o que é aquilo de graça. É, é um kit de graça. Mas tá bom, tá. É bonito, é bonito. Ó, agora eu vou te ensinar uns retakes básicos, hein? O retake mais básico que eu conheço. Tu vai pegar. Tu vai pegar, fazer isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Basiquinho, entendeu? Basiquinho. Tenta fazer aí. Como é que eu faço isso? Ah, aí. Isso. Aí, ó. Tu tá... Tu pegou o jeito, já. É tipo isso aí. Cara, eu vou te ensinar um retake mais facilzinho. Vem cá, ó. Aqui, ó. Vou botar uma escada atrás de ti, certo? Dois escadas atrás. Pegar, botar o cone aqui. 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 Pronto. Tu já pegou o raio do inimigo aqui, entendeu? Tem como eu fazer de novo só pra mim poder ter uma emoção. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Daí vem aqui, aqui. Pronto. Pegou o raio do inimigo aqui. Entendeu? Eu posso tentar. Vai. Aham. Daí tu, né, fez meio que batendo nas outras condições. Vem cá, faz aqui, ó. Ah, é. É, então. Tu já tá evoluindo. Isso que importa. Calma aí. Mostra tua free build como é que tá agora, vai. Free build? É, mas... Sabe o que era free build? Não. Tu vai pegar, começar a fazer umas build maluca. Vai, sei lá. E pra lá, e pra cá. Pra cair pra lá, entendeu? Buildando. Free build, build livre. Mostra como é que é aí. 90 grau. Tá bom já, ó. 90 grau avançado. Essa é tua free build? É 90 grau? Aí, ó. Tu fez o triple edit que eu falei. Nice. Tudo bom agora? Tá perfeito. A tua build tá perfeita. Agora a gente tem que treinar edit. Bora pro mapa de edit. Volta aí pra central. Vem cá. Tu joga quanto tempo? Ah, uns 3 meses por aí. Ah, pra uns 3 meses tá bom. Tenho nível já. Entra aí. Aí, ó. Vem cá, vem cá. Vamos começar pelo médio, vai. O médio eu acho que é condizente. Vem cá. Entra aqui nesse portal. Ó, esse mapa aqui, ó. O mapa do Raider. Ele é tipo um dos melhores que tem. Vamos fazer aqui pra ver como é que é. Vai, vai fazendo aí que eu vou te ajudando aqui. Nice. Ó, acho que eu tô pegando a manha. Tá pegando a manha, tá pegando a manha. Quase impossível esse mapa. Eu tô conseguindo ir de primeira. É um mapa muito difícil. Nice. Tá. Ó, tu já tá no nível muito bom. Agora a gente tem que ir pra um pouco mais difícil. Ressurjei. Será que assim eu posso ser o melhor do mundo? Aham. Em alguns dias de treino, tu já fica o melhor do mundo. Ó, a gente vai deixar um pouco mais difícil agora, tá? Bora. Vem cá, ó. Faz nesse aqui. Vou te ajudar aqui. Só vai. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Vai indo. Vai indo que eu vou fazer aqui também do lado, tá? Ó, tu foi num tempo praticamente perfeito, cara. Tu conseguiu terminar em 7 minutos a gente curse. Tá, ó. Perfeito. Ó, agora a gente vai ver o que tu aprendeu. Vamos ver se tu consegue deixar o chão invisível, vai. Mostra. Tem que ser de metal. Builda um metal aí e vamos ver. Isso, isso, isso. Tá perfeito. É só continuar. É só continuar. Não para. Ai, ficou com 6 de vida. Ah, mas tá bom. A velocidade tá boa. A velocidade tá boa já. Ó. É muito difícil. Eu toquei meus dedos. Vamos ver. Mostra teu triperdite aí. Vamos ver. Tenta fazer um triperdite seguido do outro, vai. É que, né? Tá meio, né? É meio difícil. É meio complicado mesmo. É o corpo do diólogo. Aí, ó. Isso. Consegui fazer um. Faz outro agora, vai. Nice. Não, tá bom já. Agora o quaddite. O quaddite é meio difícil. Vamos ver. Ah, eu esqueci como é o quaddite. O quaddite? Tem que prestar atenção na aula, né? O quaddite é assim, ó. Entendeu? O triperdite saqueou com o Kone. É, não é muito assim, né? Ah, peraí. Eu acho que... É, peraí, peraí. Tá bom já. Tá bom, tá bom. Tá perfeito o quaddite. Tu conhece o Gabriel Geller? Conheço. Tá igualzinho a ele. Tá igualzinho. Tá, então eu tô feliz, então. Tá, muito bom. Tchau. 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 Tchau.